Eu vou jogar, doido! Olha só do que time! Olha só do que time daí! Oh, cabeção! Você não botou na linha, não, pô! Vai começar a gravar! Começou já! Bora, bora, bora! Já tem quatro lives! Não, pode sair! Ofinha, ofinha! Descansa! Vamos lá! Sai da frente, eu falei! Sai da frente, irmãs! Vamos lá! Tinho melhor, esse cara é outro! Olha aí! Mas tá aí, o torcinho! Tá marcando aí, calma aí! Vocês tão perdendo muita bola aqui na lateral! As coisas que eu faço com o mundo é a lateral, se tornando... É de mão, velho! Tinho menos! Só que vem gente aí, dão, velho! Vamos lá! Vai, 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 vai! Abilidade, habilidade imensa, não balanço muito não, não passe rápido não, cabeça Mas assim, vai devagar Aí, devagarinho Eu já senti ela pra ter site de hoje Você tá caralhando pra me filmar, velho Quem vai trocar a caminhada? Eu já senti uma caminhada pra gente vocês Pra ver aí, vai ver A gente tá fazendo dois segundos, por favor Eu já senti um dois segundos, por favor Pode parar a lá, né? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai aí, galera Vai, vai, vai Vai aí, galera Vai, vai Vai lá Vamos lá! Olha! Bora! Sosinho! Sosinho! Vamos! 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 Acabou aí, cinco minutos aí. Acabou não. Acabou não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bala aí, dois! Bota a foto! Vamos lá! Vem, dois! Vamos lá! Oh! Vamos lá! Vamos lá! Oito! Boca! Boca! Vamos lá! Boca! Boca! Toma, Toma, Toma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vira o celular, vô! Vira o celular, vô! Vira o celular, vô! Chegou, é a bola lá, hein? Vira o celular, viva! O celular, vinha lá, vinha lá! Faltam 5 minutos. Tem 5, é. O cara é que não viu os dois. Ele não viu, não. Foi o pai dele com o outro. Vai, vai, vai. Quase, quase, quase. Olha o tempo na câmera. É 4 minutos. Tem 6 minutos. Tira o braço. Tira o braço. Não, não. Não bebezinho, já com ela. Olha. Pega, Cláudia! Vai, vai, vai! Não pega! Não pega! Não pega! Não pega! Não pega! Filgou! Filgou seu pai! Filgou seu pai! Cadê? Filgou seu pai! Ei! Zero! Zero! E acabou o ponto! Acabou foi! Acabou foi! Acabou a pilha foi!